Bom, agora vamos falar um pouquinho de boa vontade e boa notícia. Estou recebendo aqui hoje o Paulo Esteves, presidente da Acomac. Paulo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom te receber. Acomac que representa todas as empresas vendedoras de materiais de construção. Isso, Luiz. Nossa associação Acomac, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Estado de Mato Grosso, representam mais de 700 lojistas que são associados à entidade. E hoje eu estou como presidente da associação. Isso em todo o Estado? Isso em todo o Estado de Mato Grosso. Agora esses números de crescimento de vendas, eles ocorrem só em Cuiabá ou é um número que atinge todo o Estado? Desde que a pandemia atingiu o mundo, o segmento da construção civil no âmbito mundial, global, ele teve um aquecimento. Então isso não é um cenário só da capital ou só do Estado de Mato Grosso. Então a nível Brasil, a nível mundo, o segmento da construção civil se aqueceu por vários motivos que a gente pode citar aqui hoje. Por exemplo? Por exemplo, Luiz, com a pandemia acabou o lazer lá fora. As pessoas tinham que fazer o lazer dentro das suas próprias casas. Então as pessoas passaram a fazer aquele, reformar a área comum, a área de lazer que tinha em casa, uma piscina que às vezes estava parada, ou uma piscina que não tinha, foi fazer uma piscina, fazer um puxadinho, arrumar a churrasqueira. Então isso foi uma realidade em tempos de pandemia, onde já não se tinha mais clubes, não se tinha mais restaurantes, enfim. Podemos citar também outros fatores, o home office, outra realidade que veio para ficar. Então muitas pessoas tiveram que adaptar seus lares para essa nova realidade, pegar aquele quarto de visita que ficava parado e se adaptar para um escritório. Então foi outro fator importante. E dentro da realidade do Brasil, outro fator que foi relevante foi a queda das taxas de juros. A gente viu esse movimento desde abril do ano passado para cá, onde as taxas de juros despencaram. Isso fez com que o dinheiro que antes ficava represado em bancos, ele circulou bastante na construção civil. Seja com casas, com reformas, com ampliações, com investimentos para fazer o capital se pagar, mais do que os juros hoje que se pagam em banco. E outro fator relevante também, muitas pessoas que moravam em apartamentos optaram por migrar para casa, para ter mais área de lazer, porque muitos prédios... Muita gente ia para a chácara, para a sítio. Chácara. E muitos prédios, quem mora em prédio sabe, eu moro em apartamento hoje e sei, que tiveram suas áreas de lazer fechadas por muito tempo. Piscinas, enfim, playgrounds. E aí aqueles pais que têm crianças pequenas ficavam presos dentro do apartamento, ficando quase loucos com aquelas crianças que eram cheias de energia e não tinham onde gastar. Ih, tem um filho! Tem um filho. Pois é, então o comportamento que a gente viu nesses últimos 12 meses foi do brasileiro que, se ele teve condições, ele buscou mudar para uma casa por conta desse fator. Agora, nós estávamos vendo ali as fotos do Instagram, da Comac, é o Instagram, né? E vimos algumas fotos dessa ação solidária que vocês fizeram, né? Isso. Esse trabalho solidário. Como é que foi esse trabalho aí? Então, Luiz, nós, diante de todo esse cenário de pandemia, a nossa entidade também, ela tem um cunho social. A gente sempre fez trabalhos sociais, já fizemos reformas, fomos parceiros da Santa Casa, uma época onde reformamos a área oncológica infantil da Santa Casa. Não, isso eu estou falando de anos anteriores. E agora, nesse momento de pandemia, nós quisemos fazer a nossa parte, ajudar a luta contra a Covid no estado de Mato Grosso, através de uma doação de R$ 100 mil em produtos para a Prefeitura de Cuiabá. Isso é álcool em gel? Foram doados álcool em gel, máscaras, luvas, pulverizadores manuais, entre outros produtos que foram especificados pela Secretaria de Saúde, produtos mais técnicos, que eu não sei nem falar o nome. Foram doados esse conjunto de materiais que, ao todo, deu uma doação em valor financeiro acima de R$ 100 mil. Importante falar que tudo isso foi em parceria com a Secretaria de Saúde. Nós fizemos contato com a secretária, através da secretária Ozenira, que nos atendeu muito bem. Secretaria Municipal. Para solicitar dela, vindo da secretaria, quais eram as principais demandas, necessidades de produtos, para a gente não comprar produtos que, às vezes, não tinham tanta necessidade, ou não sabíamos mensurar a quantidade de compra. Então, fizemos essa conversa com a secretaria para ser mais assertivo possível e esses medicamentos, enfim, esses insumos poderem chegar e serem, de fato, utilizados na saúde pública. E nossa entidade estadual, escolhemos aí a Prefeitura da capital, porque os casos graves de Covid do estado todo caem aqui na capital. Então, a associação... Acabam vindo para aqui. Exatamente. Então, a associação fazendo isso em prol da Secretaria de Saúde de Cuiabá, isso vai estar chegando para toda a população do estado do Mato Grosso que precisa se tratar do corona. Tanto os casos mais graves, casos intermediários, nos hospitais, nas rupas aqui da capital. A Comac mostra que é possível, hoje, mais do que nunca, reunir pessoas, unir pessoas em torno de uma causa, que é uma causa de todos nós, né? Nesse momento, particularmente, o Covid está dizimando toda a sociedade, não tem uma escolha. Você estava falando que você conhecia um karateka, um judoka, né? Judoka? Isso. Um atleta de jiu-jitsu, né? Faleceu no fim de semana. O meu treinava na mesma academia que eu. Treinava na mesma academia. Quer dizer, a doença está nos cercando como um todo. Isso, e não escolhe sexo, gênero, idade, né? Religiosidade. Especialmente essa última cepa, que tem nos assustado bastante, né? Até um ano atrás, a gente, na cabeça de grande parte da população, ah, o Covid vai trazer a óbito pessoas que tenham comorbidades, pessoas que já sejam muito mais velhas, que tenham pressão alta, e a gente está se deparando com uma realidade totalmente diferente. Não, agora não tem mais comorbidade, não. Agora é qualquer um. É qualquer um, então isso nos preocupa muito. E nós que... Eu falo que a doença perdeu a seletividade. Porque antes ela estava muito seleta, né? Selecionava o grupo dos idosos, comorbidades, de repente ela perdeu a seletividade. Perdeu. Então, essa é a realidade. E nós, como entidade aí, com o MAC, que eu represento hoje, achamos por bem fazer a nossa parte, né? Como associação, como entidade de classe. E, enfim, esperamos que seja feito bom uso aí. Fizemos as doações, como vocês colocaram na tela agora há pouco. As imagens, fomos levar os produtos lá no centro de distribuição da prefeitura, entregues lá no CD. Foi muito bom agradecer aí ao prefeito Emanuel, a primeira dama, que intermediou tudo isso também conosco. E foi uma parceria com o sindicato? É, a COMAC junto com o Sindicomac, que é o sindicato dos logísticos de materiais de construção também. Então, as duas entidades juntas fizeram a doação desse material. Vocês pretendem fazer outras ações? Sim, a gente, como eu disse, é de cunho nosso fazer ações sociais. A gente reserva uma parte do nosso caixa, da nossa receita para isso. E esse ano, por conta da pandemia, a gente destinou para a luta contra o Covid. E, como eu disse para vocês, em gestões anteriores foram feitas parcerias com a Santa Casa, reformamos a área oncológica infantil da Santa Casa, e entre outras ações sociais que já fizemos. Essa é a mais recente, que está aí na tela para vocês, em parceria com a prefeitura, na luta contra a Covid. Esse é o site da COMAC? Isso, a comacmt.com.br. Nossa entidade ali. Nessa foto aí está a secretária, o meu vice-presidente ali, Fábio, outros diretores da associação. Paulo, quero agradecer a tua presença aqui. O que é isso? Eu que agradeço. A tua vinda aqui ao programa. Hoje, a associação... Como é que está a venda de produtos de materiais de construção no interior? Vocês têm essa ideia? Os números já não estão tão pujantes como estavam no ano passado, até porque... Porque a realidade do interior é diferente da capital. O interior, a informação que a gente tem é que vai muito bem, por conta do agro. O agro está em uma pujância muito boa. Mas, assim, o segmento está um pouco assustado com os aumentos de preço que tiveram nos últimos 12 meses. Não foi só o nosso segmento. A gente vê uma disparada de preço em vários outros segmentos também. Alimentício, né? Então, isso tem nos assustado e, de certa forma, assustado também certos consumidores por conta do nível de preço que chegou, diminuiu o poder de compra do... Mas nada se compara ao preço da carne. É, a carne... A carne, eu vou falar, é uma tijolada na cabeça da gente, quando você vai comprar carne, né? É, eu... Há pouco tempo eu comprei, comprava filha mignon, R$ 39,90 o quilo, né? Hoje, se eu não me engano, para pagar barato está R$ 60,00, né? R$ 69,00. Mas, enfim, é a realidade que a gente se encontra hoje. E vamos ver como vai ser esses novos tempos, né? Que mensagem que você deixa aí para o seu segmento? A mensagem que eu deixo é força, gratidão por estarmos vivos aqui. E isso vai passar, já está passando. Graças a Deus a vacinação está chegando. Já está aí na casa dos vacinando quem está com 60, né? Se eu não me engano. E não, isso, essa pandemia veio para nos mostrar que família realmente é o que nos importa, é a coisa mais importante do mundo. Às vezes a gente achava que, como o mundo não estava dentro daquela normalidade, se tinha que, o lazer era só lá fora, o prazer era só lá fora e não. O prazer e a maior felicidade do mundo está dentro das nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as nossas famílias, né? Então, um mensagem que eu deixo é de esperança aí para todo mundo. Esse aí é o relógio... É um impostômetro. Ah, esse aí é um impostômetro. Ah, nossa, esse aí você gosta, né? É, é. A gente trabalha 13 bilhões já. Quantos meses do ano para provar o imposto? Esse impostômetro foi em parceria com a Fé Comércio, né? Ah, está no site de vocês. E a gente colocou aí também. Quantos bilhões? Já 13 bilhões? Nossa, não precisa nem contar que lá é tanta casa. É 13 bilhões, é isso mesmo. É muito dinheiro. Daqui a pouco vai ter que aumentar mais uma casa ali para colocar outro trilhão, né? Tomara que não, né? Mas ele não para, né? Não para, né? Só vai para cima. Só vai para cima. 13 bilhões em cinco meses. Eu não sei qual que é o período lá. Eu creio que é... Não sei se é mensal, com certeza é um prazo maior. Não, vamos falar de anual. Tem que ser anual, porque, pelo amor de Deus, mensal ninguém aguenta. Querido, obrigado pela tua presença. Que isso, eu agradeço. Sucesso para a Comac, tá? Vamos ver se você retorna em breve aqui com mais ações como essa. Que, de fato, aí a gente consiga vencer esse momento, né? Passar por isso tudo. E sair lá do outro lado, mais forte, enquanto raça, enquanto sociedade. Ser humano. Como seres humanos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. Conversei com o presidente da Acomac de Mato Grosso, Paulo Esteves.